Antes do vídeo, um aviso, clique no sininho, porque ao clicar aqui você vai ativar as notificações do canal. Aí, toda vez que um vídeo novo sair, você sempre vai ser lembrado. As 15 orações de Santa Brígida Estas orações foram passadas em revelações de Jesus à Santa Brígida, na Igreja de São Paulo, em Roma. Elas foram aprovadas pelo Papa Pio IX, em 31 de maio de 1862, que as reconheceu como autênticas e de grande proveito para as almas. As promessas de Jesus Como já há muito tempo, Santa Brígida desejasse saber o número de golpes que Jesus levara durante a paixão, certo dia, ele lhe apareceu, dizendo Recebi em todo o meu corpo 5.480 golpes. Se desejais honrar as chagas que eles me produziram, Mediante uma veneração particular, Deveis recitar 15 Pai Nossos e 15 Ave Marias, Acrescentando as seguintes orações durante um ano inteiro. Quando o ano terminar, Tereis prestado homenagem a cada uma das minhas chagas. Quem recitar estas orações durante um ano inteiro, Conseguirá livrar do purgatório 15 almas de sua família. 15 justos também de sua linhagem serão conservados em graça, E 15 pecadores de sua família serão convertidos. A pessoa que as recitar será elevada ao mais eminente grau de perfeição, E 15 dias antes de sua morte, Eu lhe darei meu precioso corpo, Para que ela seja livre da fome eterna. Eu lhe darei também de beber o meu precioso sangue, A fim de que não padeça sede eternamente. E 15 dias antes da morte, Ela experimentará uma profunda contrição De todos os seus pecados, E um perfeito conhecimento deles. Diante dela, Colocarei o sinal da minha cruz vitoriosa, Como socorro e defesa, Contra os embustes dos seus inimigos. Antes da sua morte, Eu virei em companhia de minha muito cara e bem amada mãe, Para receber a sua alma, E conduzi-la às alegrias eternas. E tendo-a levado até lá, Eu lhe darei a beber um trago singular da fonte da minha divindade, O que não farei absolutamente A outros que não tenham recitado as minhas orações. Aquele que disser estas orações, Pode estar seguro de ser associado ao supremo coro dos anjos, E todo aquele que ao ensinar a alguém, Terá assegurado para sempre Sua felicidade e seus méritos. Sim, Eles serão estáveis, E durarão perpetuamente. No lugar onde se encontrarem, E onde forem recitadas essas orações, Deus estará também presente com as suas graças. Todos esses privilégios foram prometidos à Santa Brígida, Por nosso Senhor crucificado, Com a condição de que as orações fossem recitadas diariamente. São igualmente prometidas a todos os que as recitarem devotamente, Durante um ano inteiro. É preciso rezar as orações a cada dia, Durante um ano inteiro. Se a pessoa vier a falecer durante este período, O mérito lhe será conferido. Nunca tenha medo que algo lhe acontecerá de mal, Se você as rezar. As intenções indicadas antes de cada uma das orações, São de Nossa Senhora. Reze assim, Em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis, E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, E tudo será criado, E renovareis a face da terra. Primeira oração Pelos sacerdotes, freiras e religiosos militantes, Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Jesus Cristo, Doçura eterna para aqueles que vos amam, Alegria que ultrapassa toda a alegria e todo o desejo, Esperança de salvação dos pecadores, Que declarastes não ter desmaior contentamento do que estar entre os homens, Até o ponto de assumir a nossa natureza na plenitude dos tempos, Por amor deles. Lembrai-vos dos sofrimentos desde o primeiro instante da vossa conceição, E sobretudo durante a vossa santa paixão, Assim como havia sido decretado e estabelecido Desde toda a eternidade na mente divina. Lembrai-vos, Senhor, Que celebrando a ceia com os vossos discípulos, Depois de lhes haver deslavado os pés, Desce-lhes o vosso sagrado corpo e precioso sangue, E consolando-os docemente, Lhes predissestes a vossa paixão iminente. Lembrai-vos da tristeza e da amargura que experimentastes em vossa alma, Como testemunhastes vós mesmo por estas palavras, A minha alma está triste até a morte. Lembrai-vos, Senhor, Dos temores, angústias e dores Na vossa juventude e no tempo solene da Páscoa. Lembrai-vos, Que fostes despojado de vossas vestes, E revestido com as vestes da irrisão, Que vos velaram os olhos e a face, Que vos deram bofetadas, Que vos coroaram de espinhos, Que vos puseram uma cana na mão, E que, atado a uma coluna, Fostes despedaçado por golpes, E acabrunhado de afrontas e outrages. Em memória destas penas e dores, Que suportastes antes da vossa paixão sobre a cruz, Concedei-me, antes da morte, Uma verdadeira contrição, A oportunidade de me confessar com pureza, De intenção e sinceridade absoluta, Uma adequada satisfação, E a remissão de todos os meus pecados. Assim seja. Segunda oração, Pelos trabalhadores em geral, Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Jesus Cristo, Verdadeira liberdade dos anjos, Paraíso de delícias, Lembrai-vos do peso acabrunhador De tristezas que suportastes, Quando vossos inimigos, Quais leões furiosos, Vos cercaram, E por meio de mil injúrias, Escarros, Bofetadas, Arranhões e outros inauditos suplícios, Vos atormentaram a porfia. Em consideração destes insultos, E destes tormentos, Eu vos suplico, Ó meu Salvador, Que vos digneis libertar-me Dos meus inimigos, Visíveis e invisíveis, E fazer-me chegar com o vosso auxílio, A perfeição da salvação eterna. Assim seja. Terceira oração. Pelos presos. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Jesus, Criador do céu e da terra, A quem coisa alguma pode conter ou limitar, Vós que tudo abarcais, E tendes tudo sob o vosso poder. Lembrai-vos da dor repleta de amargura, Que experimentastes quando os soldados, Pregando na cruz, Vossas sagradas mãos, E vossos sagrados pés, Tão delicados, Trespassaram-nos com grandes e rombudos cravos, E não vos encontrando no estado em que teriam desejado, Para dar largas a sua cólera, Dilataram as vossas chagas, Exacervando assim as vossas dores. Depois, Por uma crueldade inaudita, Vos estenderam sobre a cruz, E vos viraram de todos os lados, Deslocando assim os vossos membros. Eu vos suplico, Pela lembrança desta dor que suportastes na cruz, Com tanta santidade e mansidão, Que vos digneis concederme o vosso temor e o vosso amor. Assim seja. Quarta oração Pelos doentes Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Jesus Cristo, Médico celeste, Que fostes elevado na cruz, Afim de curar as nossas chagas por meio das vossas. Lembrai-vos do abatimento em que vos encontrastes, E das contusões que vos infligiram em vossos sagrados membros, Dos quais nenhum permaneceu em seu lugar. De tal modo, Que dor alguma poderia ser comparada a vossa. Da planta dos pés, Até o alto da cabeça, Nenhuma parte do vosso corpo, Esteve isenta de tormentos. E entretanto, Esquecido dos vossos sofrimentos, Não vos cansastes de suplicar a vosso Pai, Pelos inimigos que vos cercavam, Dizendo-lhe, Pai, Perdoai-lhes, Porque não sabem o que fazem. Por esta grande misericórdia, E em memória desta dor, Fazer com que a lembrança da vossa paixão, Tão impregnada de amargura, Opere em mim uma perfeita contrição, E a remissão de todos os meus pecados. Assim seja. Quinta oração, Pelos funcionários dos hospitais. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Jesus Cristo, Espelho do esplendor eterno, Lembrai-vos da tristeza que sentistes, Quando, contemplando a luz da vossa divindade, A predestinação daqueles que deveriam ser salvos Pelos méritos da vossa santa paixão, Contemplastes ao mesmo tempo A multidão dos répobros Que deveriam ser condenados Por causa dos seus pecados, E lastimastes amargamente A sorte desses infelizes pecadores, Perdidos e desesperados, Por este abismo de compaixão e de piedade, E principalmente pela bondade Que manifestastes ao bom ladrão, Dizendo-lhe, Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu vos suplico, ó doce Jesus, Que na hora da minha morte, Useis de misericórdia para comigo. Assim seja. Sexta oração Pelas famílias Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia Nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Jesus Cristo, Rei amável e de todo o desejável, Lembrai-vos da dor que experimentastes Quando nu e como um miserável, Pregado e levantado na cruz, Fostes abandonado por todos os vossos parentes e amigos, Com exceção de vossa mãe bem amada, Que permaneceu em companhia de São João, Muito fielmente junto de vós na agonia. Lembrai-vos que os entregastes um ao outro, Dizendo, Mulher, eis aí o teu filho, E a João, eis aí a tua mãe. Eu vos suplico, ó meu Salvador, Pela espada de dor que então transpassou a alma de vossa Santa Mãe, Que tenhais compaixão de mim, Em todas as minhas angústias e tribulações, Tanto corporais como espirituais, E que vos digneis assistir-me nas provações que me sobrevierem, Sobretudo na hora da minha morte. Assim seja. Sétima oração Contra a luxúria Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Jesus Cristo, Fonte inexaurível de piedade, Que por uma profunda ternura de amor, Disseste sobre a cruz, Tenho sede, Mas sede de salvação do gênero humano. Eu vos suplico ao meu Salvador, Que vos digneis estimular o desejo Que meu coração experimenta De tender a perfeição em todas as minhas obras, E extinguir por completo em mim. A concupiscência carnal E o ardor dos desejos mundanos. Assim seja. Oitava oração. Pelas crianças e jovens, Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Jesus Cristo, Doçura dos corações, Suavidade dos espíritos, Pelo amargo sabor do fel e do vinagre, Que provaste sobre a cruz, Por amor de todos nós, Concedei-me a graça, De receber dignamente o vosso corpo, E vosso preciosíssimo sangue, Durante toda a minha vida, E na hora da minha morte, A fim de que sirvam de remédio, E de consolo para a minha alma. Assim seja. Nona oração, Pelos agonizantes espirituais, Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Jesus Cristo, Virtude real, Alegria do Espírito, Lembrai-vos da dor que suportastes, Quando mergulhado na amargura, Ao sentir aproximar-se a morte, Insultado e ultrajado pelos homens, Julgastes haver sido abandonado por vosso Pai, Dizendo, Meu Deus, meu Deus, Por que me abandonastes? Por esta angústia, Eu vos suplico, Ó meu Salvador, Que não me abandoneis nas aflições, E nas dores da morte. Assim seja. Décima oração, Pelos sofredores em geral, Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia, Nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Jesus Cristo, Que sois em todas as coisas, Começo e fim, Vida e virtude, Lembrai-vos de que por nós Fostes mergulhado num abismo de dores, Da planta dos pés até o alto da cabeça, Em consideração da extensão das vossas chagas, Ensinai-me a guardar os vossos mandamentos, Mediante uma sincera caridade, Mandamentos estes que são caminhos espaçosos e agradáveis para aqueles que vos amam. Assim seja. Décima primeira oração, Pelos pecadores de todo o mundo, Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia, Nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Jesus Cristo, Profundíssimo abismo de misericórdia, Suplico-vos em memória de vossas chaves, Que penetraram até a medula dos vossos ossos, E atingiram até as vossas entranhas, Que os digneis afastar esse pobre pecador, Do lodassal de ofensas em que está submerso, Conduzindo-o para longe do pecado. Suplico-vos também, Esconder-me de vossa face irritada, Ocultando-me dentro de vossas chagas, Até que a vossa cólera e a vossa justa indignação tenham passado. Assim seja. Décima segunda oração, Por todas as igrejas. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Jesus Cristo, Espelho de verdade, Sinal de unidade, Laço de caridade, Lembrai-vos dos inumeráveis ferimentos que recebestes, Desde a cabeça até os pés, Ao ponto de ficar desdilacerado e coberto pela púrpura do vosso sangue adorável. Ó quão grande e universal foi a dor que sofrestes em vossa carne virginal, Por nosso amor. Ó Dulcíssimo Jesus, Que poderíeis fazer por nós que não o houvesseis feito? Eu vos suplico, ó meu Salvador, Que vos digneis imprimir com o vosso precioso sangue, Todas as vossas chagas em meu coração, A fim de que eu relembre sem cessar as vossas dores e o vosso amor. Que pela fiel lembrança da vossa paixão, O fruto dos vossos sofrimentos seja renovado em mim. Cada dia a mais, até que eu me encontre finalmente convosco, Que sois o tesouro de todos os bens E a fonte de todas as alegrias. Ó Dulcíssimo Jesus, Concedei-me poder gozar de semelhante ventura na vida eterna. Assim seja. Décima terceira oração Pelos profetas atuais Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Jesus Cristo, Fortíssimo Leão, Rei imortal e invencível, Lembrai-vos da dor que vos acabrunou, Quando sentistes esgotadas todas as vossas forças, Tanto do coração como do corpo, E inclinastes a cabeça, dizendo, Tudo está consumado. Por esta angústia e por esta dor, Eu vos suplico, Senhor Jesus, Que tenhais piedade de mim, Quando soar a minha última hora, E minha alma estiver amargurada, E o meu espírito cheio de aflição. Assim seja. Décima quarta oração, Pelos políticos e pelos governantes, Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia, Nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Jesus Cristo, Filho único do Pai, Esplendor e imagem da sua substância, Lembrai-vos da humilde recomendação Que lhe dirigistes, Dizendo, Meu Pai, Em vossas mãos entrego o meu espírito. Depois expirastes, Estando vosso corpo despedaçado, Vosso coração trespassado, E as entranhas da vossa misericórdia, Abertas para nos resgatar. Por esta preciosa morte, Eu vos suplico, Ó Rei dos Santos, Que me deis força e me socorreis, Para resistir ao demônio, A carne e ao sangue, A fim de que, Estando morto para o mundo, Eu possa viver somente para vós. Na hora da morte, Recebei, Eu vos peço, Minha alma peregrina e exilada, Que retorna para vós. Assim seja. Décima quinta oração Pelo Papa Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Jesus Cristo, Verdadeira e fecunda videira, Lembrai-vos da abundante efusão de sangue, Que tão generosamente derramastes De vosso sagrado corpo, Assim como a uva é triturada no lagar. Do vosso lado aberto, Pela lança de um dos soldados, Jorraram sangue e água, De tal modo que não retivestes uma gota sequer. E, enfim, Como um ramalhete de mirra elevado na cruz, Vossa carne delicada se aniquilou, Feneceu o humor de vossas entranhas, E secou a medula dos vossos ossos. Por esta tão amarga paixão, E pela efusão de vosso precioso sangue, Eu vos suplico, Ó mongesus, Que recebais minha alma Quando eu estiver na agonia. Assim seja. Oração final Ó doce Jesus, Vulnerai o meu coração Afim de que lágrimas de arrependimento, De compulsão e de amor, Noite e dia me sirvam de alimento. Convertei-me inteiramente a vós, Que o meu coração vos sirva De perpétua habitação. Que a minha conduta vos seja agradável, E que o fim da minha vida Seja de tal modo edificante, Que eu possa ser admitido no vosso paraíso, Onde com os vossos santos Hei de vos louvar para sempre. Assim seja. Consagração diária Consagração diária A Nossa Senhora Ó Santa Mãe dolorosa de Deus, Ó Virgem Dulcíssima, Eu vos ofereço o meu coração, A fim de que o conserveis intacto, Como o vosso coração imaculado. Eu vos ofereço a minha inteligência, Para que ela conceba apenas pensamentos de paz e de bondade, De pureza e verdade. Eu vos ofereço a minha vontade, Para que ela se mantenha viva e generosa ao serviço de Deus. Eu vos ofereço o meu trabalho, Minhas dores, Meus sofrimentos, Minhas angústias, Minhas tribulações E minhas lágrimas, No meu presente e meu futuro, Para serem apresentadas por vós ao vosso divino Filho, Para a purificação da minha vida. Mãe compassiva, Eu me refugio em vosso coração imaculado, Para acalmar as dolorosas palpitações de minhas tentações, Da minha aridez, Da minha indiferença e das minhas negligências. Escutai-me, ó Mãe, Guiai-me, Sustentai-me e defendei-me, Contra todos os perigos da alma e do corpo, Agora e por toda a eternidade, Assim seja. Amém.